Galera, vou ensinar pra vocês aqui o passo a passo como ativar a comunidade Não precisa de YouTube Studio, não precisa de Google Chrome, é pelo YouTube mesmo, né? Por exemplo, o RK Vota tá doido pra ativar a comunidade Então, bora lá Você vai na comunidade de um canal, sei lá, o Vota L Ventiladores, que é o meu parceiro Vota L Ventiladores Ó lá, ativar a comunidade depois de mil inscritos não passa de uma lenda, tá bom? Então, você vai aqui na comunidade do cara, vai aqui em compartilhar, sei lá, juruar, tô brincando, legal Você vai, posta, tá bom? Você vai clicar em ver e você já compartilhou, entendeu? Então, é, ó, durou menos de um minuto Durou um minuto aqui o vídeo Valeu, falou